Trazendo o Tá Na Mesa, um programa importante que o governo do estado está implantando em várias cidades e hoje é na Guadrão, não é Bom Dia? Exatamente, um prazer muito grande estar aqui representando hoje o governador João Azevedo, ao lado do prefeito Sobrinho, ao lado do vice-prefeito João Bosco Neto Também deixar um abraço para o deputado João Bosco Carneiro E aí nós estamos hoje implantando essas 400 refeições diárias, que vai ajudar a população mais vulnerável aqui da cidade O programa está na mesa, está em 83 cidades do estado, a Lagoa Grande, mais 82, fornecendo 25.100 refeições diárias, 552 mil refeições mensais Para garantir segurança alimentar, para matar a fome de quem mais precisa nesse momento Secretário, quanto tempo durará esse programa? Então, a previsão inicial de funcionamento é de 3 meses, podendo ser prorrogado por mais algum tempo, a depender da evolução, enfim, da melhora da situação Mas, enquanto a situação estiver complicada, o governo do estado vai estar garantindo a segurança alimentar das pessoas Quero de público aqui agradecer a parceria com a prefeitura de Lagoa Grande, com o prefeito Sobrinho, enfim, com toda a equipe Exatamente porque é muito bom para o governo do estado executar o programa, onde a gente tem prefeitos parceiros Que dão todo o suporte para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível Muito obrigado, professor Obrigado, professor